Chegou no Trem Protein, o combo diário para quem precisa de foco até as 19 horas e depois das 19 horas também. No Trem Protein, seu combo diário de foco e disposição. Experimente no Trem Protein, seu combo diário de foco, força e disposição para enfrentar a correria do dia a dia. Perfeito para quem dá uma corridinha de manhã e maratona séries à noite. No Trem Protein é uma solução inovadora e descomplicada para quem precisa de foco e energia no seu dia a dia. É um suplemento alimentar com combinação única de whey protein, cafeína, vitaminas e minerais. Adultos que querem mais energia e foco no seu dia a dia. No Trem Protein está disponível nos sabores baunilha e chocolate. Proteína de melhor absorção, que auxilia na formação de músculos e ossos. Antioxidantes, que auxiliam na proteção dos danos causados pelos radicais livres. Cafeína, que auxilia no aumento do estado de alerta e na melhora da concentração. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL